E aí galera, aqui é o Bro, autor do livro A Revolução das Startups. E esse é um tema muito interessante. Salários pagam a rotina. A missão ganha o coração. Olha que bonito, até tem uma rima no final. Esse é um tema que acontece bastante, tem muita discussão dentro de mesas redondas, dentro de jantares e almoços que eu vou seguido. Quase todo bate-papo sempre tem esse assunto de as pessoas parecem só querem dinheiro, ninguém mais quer trabalhar. E do outro lado as pessoas falam, pô, a empresa parece que só quer nos explorar. Os dois lados estão sofrendo. E eu trago esse tema, claro, sempre a intenção é o empreendedorismo de alto impacto, tanto que esse é um assunto muito discutido dentro do curso. É muito legal discutir ele quando a gente fala sobre cultura, mas que claro pode ser levado para todas as empresas, para todos os lugares. Mas aqui o cerne, a veia central aí é o empreendedorismo de alto impacto. Em primeiro lugar você precisa entender que os dois lados sofrem. Quando simplesmente uma empresa tem um salário para oferecer por uma troca de atividades que tem a oferecer, na verdade aquele salário paga a rotina da pessoa dentro da empresa e a rotina fora, que na verdade ela ganha aquele salário para fazer aquilo e para lá fora pagar o que ela precisa. Só que o que acontece? Os dois lados sofrem com isso por quê? Porque a tendência da pessoa que só ganha um salário e só trabalha por aquilo é que a pessoa simplesmente faça o mínimo de uma vez e já era. A não ser que ela queira galgar, ela veja que tem um cargo acima e tal. Mas é difícil a pessoa realmente entregar muito a mais. Por quê? Por que que isso muito acontece? Por que que acontece, por exemplo, em empresas diferentes? Se você pega uma Disney, se você pega uma Zappos, você pega empresas que têm histórias tão bonitas aí, as pessoas se entregam de corpo a alma, fazem coisas maravilhosas. Aquele exemplo, por exemplo, cara, eu vejo direto exemplos do Nubank, maravilhosos. Por que que existe isso? Pô, porque as pessoas, elas não estão ali apenas com um salário e paga a rotina. Cara, a empresa ganhou o coração dela com uma missão que tem. E o que que normalmente acontece? Ambos os lados não param um pouco para pensar nisso. E eu tô dizendo os dois lados. Em primeiro, claro, empresa, pô, desde o momento que ela surgiu, por que que existe? Por que que realmente eu tô fazendo o que tô fazendo? E eu falo toda hora isso obstacável, você pode ver, tem outros vídeos sobre você acreditar na ideia e tanta coisa, sempre é pautada essa questão de você realmente acreditar, porque naquilo que você acredita que você tá fazendo vai vir a sua missão. E é isso que as pessoas se agarram, é isso que as pessoas mais querem. É claro, ninguém é louco aqui dizer, ah não, Bruno, mas ninguém vai vir só pela missão. Não, mas cara, isso que ganha o coração, a pessoa precisa salário sim, mas o que vai manter ela lá, o que vai dar o sangue, que ela vai pensar diferente, porque ela tá lutando por algo que ela acredita. Meu, é só você parar e pensar na sua vida. Quantas coisas especiais você fez? As coisas que você fez muito diferente, você não tinha algo que acreditava? Então, é pertinente, é muito importante que os dois lados parem e pensem sobre isso. Por isso, novamente, os dois lados. A empresa tem que pensar muito bem, cara, a missão que eu tenho aqui, aquilo que eu tô resolvendo, é realmente aquilo que a gente acredita que tá fazendo? É realmente aquilo que a gente se propõe a fazer? Ou isso é o velho, bom e bobo quadro na parede? E do outro lado, que raramente falam, é a pessoa também pensar em que missão ela quer se envolver. Porque se tu simplesmente chega lá e faz qualquer coisa numa empresa, vai numa empresa qualquer e tal, claro, às vezes vai ser preciso por causa do salário, tem conta pra pagar, eu entendo. Mas, de qualquer jeito, você tem uma vida, você tem uma jornada, você tá caminhando pra algum lugar. Então, você vai estar sempre procurando algo que realmente te passe aquela vontade de estar lá, de fazer. Hoje, é muito mais importante fazer algo significativo. Então, você quer estar mostrando, você quer estar contribuindo verdadeiramente pra algo que acredita. Então, o meu objetivo aqui com esse vídeo é justamente te estimular a pensar muito mais sobre isso. Porque eu vejo que não tem o tempo suficiente. As pessoas, cara, elas não querem, parece, de, meu, vou parar e vou pensar efetivamente o que eu tô resolvendo de verdade. Não tem, sabe? E o porquê isso é tão importante? Porquê que isso é tão relevante? Tanto pra ganhar o coração das pessoas, mas quanto também pra saber aonde vai. Cara, as empresas que têm uma grande missão, elas estão dizendo pra onde elas estão indo, elas estão mostrando pra onde estão indo. E as pessoas também vão. É muito mais fácil você dizer, meu, estou indo pra lá, vamos comigo, acredito que vou ir pra lá por causa daquilo. E as pessoas também compram mais a ideia, vão atrás disso. E eu tô falando muito disso do empreendedorismo de alto impacto, porque uma das vantagens que as startups têm sobre as grandes empresas é que normalmente elas nascem de propósitos muito nobres, muito bacanas. Elas vão tentar resolver o problema de uma forma diferente. Por isso que eu saliento, bato, xingo, incomodo demais. Você precisa ter um propósito muito legal. Pra quê? Pra que as pessoas, tanto seus clientes, claro, mas as pessoas que vão trabalhar com você, acreditem, porque a outra empresa tem um salário massa, pode ser um senhor plano de carreira top. Mas ali o cara tá fazendo algo que ele, nossa, ele quer contar pra todo mundo que ele ajudou a fazer aquilo. Que ele tá ajudando o mundo daquela forma. Isso é extremamente valioso. E cada vez mais os jovens, as pessoas, querem dizer que fazem parte de coisas significativas. Isso é muito importante. Então, além de tá mostrando pra onde vai, você, como startup, você tem essa chance de ter um propósito mais claro, um propósito mais enorme, um propósito mais diferente de uma grande empresa. Essa é a sua vantagem, é uma das possíveis vantagens, digamos assim. Então, use ela a seu favor. Muita gente, cara, você não tem ideia do número de pessoas que me procuram dizendo, Bru, eu quero trabalhar numa startup. Cara, eu quero fazer algo que eu realmente veja um grande impacto. Pô, eu quero aquela ideia que eu acredite que tá fazendo algo muito legal pelo mundo. Então, as pessoas estão procurando isso. Isso vem de onde? Vem da missão. Então, lembre-se. Cara, olha só. O salário vai pagar a rotina das pessoas. A missão vai ganhar o coração delas. E isso é pros dois lados. Então, tanto pra pessoa que tá pensando aonde vai trabalhar e qual o propósito que ela vai trabalhar lá. E, claro, aqui, passando muito pro lado das empresas. Quem tá criando uma startup, cara, dedicar bastante tempo a isso. Até porque, muitas vezes, a ideia surge disso, mas dedicar bem claro, deixar sempre muito claro na comunicação, naquilo que vai falar, no jeito que vai agir em todo momento, que a missão é isso. Então, as pessoas não vão estar entrando lá apenas por causa do salário. Na verdade, elas normalmente vão entrar muito mais porque elas querem fazer algo significativo. Então, esse é um vídeo muito bacana, é uma pautinha aí, digamos, que acontece dentro do curso de empreendedores de alto impacto, tanto online quanto offline. Aqui embaixo tem mais informações sobre isso. e também te faço um convite, vamos discutir um pouco mais o assunto dentro lá do Grupo Mundo Empreendedor. Tem o livro A Cultura das Startups que também leva um pouquinho esse assunto a fundo aí. Você pode aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, bora procurar lá no site da www.brunoperen.com. Lá você encontra esse material, mas também dá pra gente discutir por aqui. Troca uma ideia, deixa um comentário aí, a gente segue um bate-papo. Porque esse é só o início, né? Certamente você vai trazer coisas legais e a gente continua conversando. Até a próxima. Um prazerzão ter você aqui. Tchau, tchau. Uou!